Olá a todos, estamos de volta para mais um O Perito Podcast. Para você que não me conhece, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Para o programa de hoje, tivemos uma ideia diferente. Como temos muitas perguntas sobre determinados assuntos específicos, eu e a minha produção resolvemos agrupar esses assuntos e fazer programas de perguntas e respostas específicas sobre cada um deles. O programa de hoje é sobre argila expandida. Se você gostou do programa, não esqueça de dar uma curtida, se inscreva no canal se você ainda não fez isso e clique aqui no sininho para receber as nossas notificações. Você sabe que na nossa lista de programas, Ansel, a Gira Expandida é o programa mais visto, inclusive é o segundo programa mais visto do canal Conde TV. Eu acho que por isso que se acumularam tantas perguntas sobre esse mesmo assunto. Exatamente. Bom, vamos ao programa então. A primeira pergunta qual é? A gente tem uma pergunta do Ricardo Frontão, ele é de São Paulo. Ele pergunta assim, Engenheiro Ansel, por que argila expandida tem esse nome? Outras argilas não podem resolver o mesmo problema? O nome argila expandida vem do processo de fabricação desse material. A argila expandida, ela é tratada a altas temperaturas e por conta dessa variação térmica, no seu interior se formam bolsões de ar que expande o material por conta desses bolsões. Ela cresce de tamanho, ela fica num formato de bolinhas por conta de todo esse processo e daí vem esse nome. Bom, você me pergunta... Essa expansão e essas bolsas de ar que acontecem são uma das características então do porquê ela é tão leve? Sim, porque o meio dela acaba sendo... São vazios que se formam e que deixam ela com essa leveza toda. Isso ajuda também então na parte do isolamento térmico, que o pessoal usa acima de laje, né, esse material? Usa. Eu acho que tem perguntas específicas sobre isso, nós vamos falar daqui a pouquinho. O Ricardo também pergunta se outras argilas não podem resolver o mesmo problema. Olha, outras argilas. Argilas que não são expandidas, outras composições de argila. Na verdade, eu não sei direito qual é o tipo de argila, a composição dela com mais produtos ou menos produtos no seu interior que possam produzir um material melhor para essa função de argila expandida. Tem mais perguntas, produção? Temos sim. A pergunta é do Rodes de Oliveira, de São Paulo. Ele está perguntando por que a argila expandida é mais leve do que a argila comum? Olha, não é questão de argila comum ou argila incomum. É argila expandida e argila não expandida. Aqui a argila que não é expandida, ela é um material compressível, ela é um material compacto. E a argila expandida é descompactada pela injeção, pelo tratamento térmico que forma os bolsões de ar no seu interior. Então, essa é a grande diferença. Para um leigo, então, é como se fosse aquele chocolate soufflé, que é cheio de buraquinhos dentro, com ar. E aí ele é uma barra até mais leve que as outras, justamente porque tem mais ar do que chocolate. É, na verdade, ele é mais poroso por isso. E o termo correto não é nem mais leve, é menos denso. Porque a densidade está relacionada com a compactação das partículas daquele material. E que, no caso da argila expandida, elas estão bem descompactadas, estão mais distantes umas das outras, por isso que o material é menos denso. Qual é a próxima pergunta? A próxima pergunta é da Mika Nakamura. Ela é de Suzano. Em que situações você recomenda a utilização da argila expandida para reduzir a carga sobre as lajes? Bem, Mika, sua pergunta é muito interessante, porque você está perguntando especificamente para reduzir a carga sobre as lajes. Bom, especificamente para reduzir a carga, o peso em cima de uma laje qualquer, nós usamos a argila expandida principalmente na questão do enchimento de pisos. Por exemplo, imagine que você tem um terraço de um apartamento, tem a porta de acesso a esse terraço e tem a sala. Hoje é muito comum fazer o envidraçamento das sacadas. E o que, na verdade, as pessoas querem é levar o piso da sala até o limite do terraço, aumentar o tamanho da sala. Bem, para que isso seja uma coisa fativa e real, é desejável que o piso da sala tenha o mesmo nível até chegar no fechamento de vidro. E, na verdade, os terraços, por serem áreas úmidas, tem um ralinho e tal, eles têm uma diferença de nível. Eles são um pouquinho mais baixos do que os pisos internos. Então, quando se faz esse fechamento e se procura levar o piso da sala até a ponta do terraço, até a borda do terraço, muitas pessoas querem nivelar esse piso e, para isso, precisa fazer um enchimento. E esse enchimento tem seu peso, tem a sua carga. Então, a argila expandida é um material muito bom para poder completar essa altura de piso que a gente pretende sem sobrecarregar demais essa laje que está sendo enchida. Ansel, mas uma dúvida, que eu acho que também é dúvida dos síndicos que assistem o nosso programa. Existem outros materiais, além da argila expandida, que eu posso usar no caso, que eu achei bem interessante, o preenchimento desse desdível de laje? Pode sim. Esses materiais, são vários materiais que são pouco densos e que podem ser usados para a mesma finalidade. Isopor é uma delas e se usa também cacos de blocos celulares. Blocos celulares são blocos de concreto onde o agregado não é brita. É um material, é um outro mineral muito leve e que também se presta bem a essa finalidade de completar um espaço sem onerar a carga sobre aquela laje. Isopor eu já vi e é comum usar como enchimento de laje, como parte da construção de laje em casas. É, mas o isopor também é usado como isolante térmico, isso é uma outra coisa. Além de usar argila expandida para enchimento de pisos, ela também pode ser usada para outras finalidades quaisquer, desde que a gente tenha um limite de peso a ser colocado. O que eu quero dizer com isso? Imagine que o objetivo da argila expandida não é exatamente fazer um enchimento, é colocá-la por qualquer outro motivo, pode ser até decorativo, mas você não pode sobrecarregar a laje. Então você usa argila, que é um material pouco denso, tem uma leveza característica dela e que vai poder resolver bem esse problema também. Marcel, a gente tem uma outra pergunta, agora é do Rony, de Alcântara, ele é de Recife. Há algum tipo de perigo ao usar argila expandida em laje de cobertura? Bem, Rony, perigo propriamente não tem, mas que a utilização da argila expandida, ela requer alguns cuidados especiais? Ela requer sim. Eu vou citar alguns aí. Em primeiro lugar, a laje tem que estar muito limpinha. Por quê? Porque a argila expandida vai reter muitas coisas, muita sujeirinha, muita poeira, muitas sujidades, vamos dizer assim. Se você já tiver previamente nessa laje algumas sujidades, essas sujidades têm a tendência de ficarem retidas entre as bolinhas de argila. Então, o ideal é que antes de você colocar esse material, você realmente faça uma limpeza muito legal, tire todas essas impurezas, tudo que for detrito estranho, limpe, antes de colocar as bolinhas de argila. Uma outra coisa, Rony, que você precisa também estar atento, é que uma vez colocadas as bolinhas de argila na laje, a laje vai ficar totalmente coberta. Ou seja, se você tiver algum tipo de anomalia estrutural naquela laje, alguma trinca, alguma coisa assim, você não vai conseguir enxergar mais isso. É interessante, então, que você faça uma inspeção prévia, antes de colocar argila, uma inspeção muito bem detalhada, para você poder identificar problemas que seria bom você arrumar antes, fazer os reparos antes de depositar sobre a laje todo aquele material que vai deixá-la totalmente coberta. Uma outra coisa importante é a declividade daquela laje. Porque, veja bem, a argila expandida tem uma característica, ela vai permitir a drenagem da água, que a água vai poder fluir por entre aquelas esferas de argila na direção dos ralos. Bem, isso se a laje tiver um caimento, uma declividade tal que conduza essas águas, de fato, para os ralos. Agora, se ela for totalmente plana, ou se a inclinação tiver ao contrário, essa água vai ficar retida lá, o que é extremamente ruim, porque vai virar um polo para algumas contaminações, para depósito de ovos de insetos, hoje temos o problema da dengue, enfim, esse tipo de verificação da declividade também tem que ser feito antes de você colocar as bolinhas de argila lá. E assim como você falou na questão dos problemas estruturais, que você não vê, qualquer água que ficar empoçada ali só vai ser percebida depois que houver um problema de fato, né? Muito bem lembrado. Você só vai perceber ela quando ela realmente te criar algum tipo de problema. Por isso é importante a gente ver essas duas verificações, das impurezas, das coisas que podem reter a água e a falta de declividade. Uma outra coisa que vai ficar escondido na hora que você colocar essa argila expandida, Rony, é onde estão localizados os ralos. Não esqueça que cada ralo, ele exige que se faça uma manutenção, uma limpeza, uma desobstrução, alguma coisa que você tem que fazer, ver o arremate dele para que não haja infiltrações. Como é que você vai saber onde estão esses ralos na hora que a superfície inteira tiver coberta com argila expandida? É um problema. Porque você vai ficar cavocando, procurando, realmente é um problema. Então é interessante que você sinalize que em alguma forma de você poder saber de antemão onde estão os ralos daquela laje, para você poder ir direto no ponto quando você tiver necessidade de fazer alguma manutenção. Você tem alguma dica, Céu, para o Rony e para as outras síndicos que estão assistindo a gente, como sinalizar, que material usar, que forma fazer para sinalizar? Olha, Rony e produção. A gente pode pensar em fazer uma plantinha com as distâncias e marcando a posição do ralo. Também você pode fazer uma marcação nas paredes periféricas daquela laje. Você tem a laje, você tem as muretinhas em volta, faz uma marquinha aqui, uma marquinha aqui, onde essas linhas se cruzarem é o ponto do ralo. É uma... Não é exatamente importante. O ideal seria você o quê? Colocar uma bandeirinha em cima da laje para marcar o ralo? Pode também. É uma outra forma de você sinalizar. Eu acho que esse exemplo você deu ou em alguma aula sua ou no próprio programa sobre a argila. A gente comentou alguma coisa. Eu não estou lembrado ao certo agora, mas são ideias. São ideias ótimas. São ideias. Você coloca um tripézinho, um suporte metálico, alguma coisa assim, com uma haste para cima, que seja maior, que ela fique transparecendo por cima da camada de argila para poder sinalizar onde aquele ralo está colocado. E por falar em ralo, tem uma coisa muito importante, Ronei, que você precisa pensar também. As bolinhas de argila, elas são soltas. Elas se movimentam ao vento, ao sabor do vento, ou quando alguém pisa. Se você não tiver as bocas dos ralos protegidas com grelhas ou com telas, com alguma coisa que seja realmente um elemento que bloqueie a passagem das bolinhas de argila, elas vão entrar dentro da tubulação e aí podem criar, podem causar entupimentos no futuro. Então, é importante também que os ralos todos sejam protegidos por grelhas, por telas, ou algum elemento que não deixe as bolinhas entrarem dentro da tubulação. Marcelo, mas tem algum tipo de ralo ou de proteção especial que se adequa melhor à argila expandida? Tem sim. A melhor maneira disso são ralos esféricos. Ele é uma abóboda nesse formato, todo vazado, porque na verdade ele é uma grelha e que funciona muito bem para esse tipo de situação. Uma outra coisa, Ronei, que você pode também pensar na hora de colocar argila, é como você vai espalhar aquilo? Qual é a espessura da camada que você vai colocar? Como a argila expandida é uma bolinha em cima de bolinhas, é difícil que ela fique exatamente regular, uma superfície plana de bolinhas. Principalmente porque alguém vai pisar lá em cima e conforme pisa o pé afunda, vai ficar uma ondulação ali. Então, o que eu aconselho? Não faça camadas muito grossas, talvez uns 5 centímetros seja o ideal, dá uma compactadinha nela para ficar mais ou menos certinha e procure espalhar bem espalhadinha para que não fique uns relevos muito diferentes uns dos outros. Então, Ronei, esses são cuidados que a gente percebe pela prática que seriam interessantes que se cuidem, muitas vezes eles não são observados, e que envolvem não exatamente riscos como é a palavra que você usou, mas sim cuidados especiais para que a gente não tenha muitos problemas relacionados à própria agilha expandida. Ancel, uma última dúvida aqui da produção com relação à pergunta do Ronei. Como que um zelador ou um manutencista vai andar sobre uma laje com a agilha expandida? Ele pode simplesmente apoiar o pé sobre a agilha e andar como se estivesse andando na praia? É, na verdade, você pode até sugerir que ande com aquelas raquetes de andar na neve, né? Imaginei isso. Pensou, né? Mas não é necessário, ele pode andar normalmente, só que o pé vai ficar afundando, porque não é uma superfície totalmente estável, né? E na hora que a pé afunda vai ficar uma ondulação em cima dela, que ele pode consertar com a própria mão também. Não é necessário uma tábua. Uma tábua a gente usa para andar em cima de um telhado de telhas, por exemplo, para distribuir melhor o peso da pessoa que está andando e não concentrar num ponto mais frágil onde essa telha quebraria. Na agilha expandida não acontece isso, tá? Pode andar, mas é bom depois dar uma acertadinha para ficar uma superfície bem regular. Bem, chegamos então ao final dessa primeira parte, vamos deixar o resto das perguntas para o nosso segundo módulo. Hoje esse programa está bem rápido, bem dinâmico, não vamos ter a pergunta do internauta, porque o programa já é feito de perguntas. Todos os quatro que me entrevistaram, vamos dizer assim, hoje, que foram o Ricardo Frontão, o Rodes de Oliveira, a Mica e, por último, o Rony de Alcântara, lá do Recife, vão receber a sua caneca do programa Perito, pode esperar que vai, os quatro mandaram os seus endereços e eu convido vocês para vir assistir a segunda parte desse programa de perguntas e respostas sobre agilha expandida. Se você gostou, dá um joinha aqui, diga que você gostou clicando no nosso joinha, se inscreva no canal se você ainda não fez, se você ainda não fez, está atrasado e clica no sininho para receber as nossas notificações. Até lá, então. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.